Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A privatização dos Correios é algo que a cada ano vem ganhando força. E nos parece que este ano chega ao seu momento de talvez o último parágrafo da história dessa empresa estatal, em que talvez, no máximo, ano que vem, ela deixe de ser estatal e venha a ser privada. E para conversar a respeito dos impactos positivos e negativos desta decisão, eu comecei a conversei com várias pessoas, carteiros, presidente do sindicato, inclusive dos carteiros da Paraíba, com franqueados, com economistas e com outros materiais para poder entregar para vocês uma conversa mais aprofundada sobre esse assunto, que tem vários momentos que podem nos impactar de diversas formas. E antes da gente começar a nossa conversa, eu pedi que você faça algumas coisas por mim. Que você curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e compartilhe os vídeos e o canal com os seus amigos, colegas e assim por diante, porque assim o canal cresce e as nossas conversas vão crescer também nessa conversa semanal que a gente tem. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje que é Vamos Privatizar os Correios? Pois é, porque tem algo muito interessante. Os Correios foi criado, ou melhor, foi estabelecido como uma empresa estatal no ano de 1969, ou seja, durante o regime militar, com um objetivo no mínimo interessante de se colocar como uma empresa que venha a ser competitiva diante de um mercado que está em constante modernização. E tem uma missão das mais belas possíveis, que está atrelada à ideia da inclusão, porque a ideia é que a empresa possa estar representada, ou melhor, ela possa existir e atender a cada cidadão brasileiro, esteja onde ele estiver. Mas, com o passar do tempo, a empresa vem passando por suas necessidades, obviamente até por questões de se adequar ao que a princípio se falou de modernizar-se. E também de atender cada vez uma população que cresce. E com isso, o governo vem, sempre com alguns pilares repetidos, colocando eles como os principais motivos para que ela venha a ser privatizada. A princípio, a ineficácia da própria empresa, ou seja, a ideia dela poder entregar um serviço que seja condizente com o que ela se predispõe a fazer. Segundo, o sucateamento, ou seja, a empresa não se encontra mais competitiva diante do mercado e se encontra defasada. Terceiro, corrupção, porque houve, de repente, problemas envolvidos no ano, inclusive, 2013 a 2016, em que existiram problemas tanto em rombos do fundo de aposentadoria e de plano de saúde dos Correios, que ocasionou um problema seríssimo, um rombo de mais de 4 bilhões de reais. E também de cabine eleitoral, o melhor favorecimento eleitoral, porque, por ser uma empresa estatal, vez por outra, alguém acaba entrando lá por intermédio político, quando deveria ser não pela ideia da política, mas sim pela sua própria competência. Isso sim, tudo é verdade. Não vou dizer que é mentira, é impossível a gente poder dizer que essas afirmações não são verdade. Entretanto, há um grande problema. Ou melhor, existe uma grande verdade nisso tudo. Todos esses pilares são responsáveis, ou melhor, eles são oriundos de uma ineficácia daquele que se prespõe a fazer a gestão da própria empresa, dos Corrinhos e Telégrafos, que é o próprio Estado. O próprio Estado, nesse momento, ele assume a incompetência que ele tem na capacidade de poder gerir um próprio órgão, que tem uma das coisas que é primordial, atender a população do próprio país. E aí tem algo muito interessante, que quando nós começamos a ver dessa forma, a gente começa a ver que se ele começa a alegar que com isso a empresa, devido a esses pilares, é uma empresa que dá prejuízo, se dá prejuízo, por que uma empresa que dá prejuízo então é levada à ideia de ser privatizada. Se dá prejuízo, então dá prejuízo até para aqueles que têm interesse nela. As privatizações foram um compromisso nosso também de campanha, nós vamos acelerar as privatizações. Não faz sentido, do nosso ponto de vista, você ter uma empresa que não investe, virou um foco de corrupção e não está fazendo a sua função principal. Então, está dando um prejuízo para o país. Tem vários casos, tem Valec, tem Trembala, tem empresa até que é importante estar há muitos anos, que é o Correios, por exemplo. Na verdade, é o seguinte, quebraram o Correios e quebraram a Postales. Então, hoje, o próprio funcionário, o próprio carteiro, tem 100 mil carteiros que não sabem se vão receber a sua aposentadoria, porque quebraram a Postales. A Autolar não é bem assim, não. Ela teve, sim, um prejuízo durante esses três anos, ou melhor, quatro anos de 2013 a 2016. Entretanto, ela conhece mesmo prejuízo, inclusive, não só na questão desses dois problemas, que é o de aposentadoria e do plano de saúde, mas houve também um problema na questão contábil. Houve uma manobra contábil que ocasionou uma inclusão de várias provisões, ou melhor, no passivo, que é onde a gente vai colocar as despesas que a empresa tem. Nessa parte de provisões, que são as despesas futuras que a empresa vai ter, foi colocado um acúmulo de anos posteriores e fez com que esse passivo fosse lá para cima, ou seja, a parte de débitos, de despesas, foi lá para cima. Isso ocasionou também um grande problema contábil na empresa. Então, vejam só, de quem foram esses erros? A corrupção foi causada por quem? Se a ideia de ser privatizada, ela vai fazer com que não exista esses problemas, alto lá. Quantas empresas privadas não têm esses mesmos problemas, inclusive empresas privadas grandes? O que deve-se fazer nessas horas é não simplesmente entender que por ela ter esses problemas, ela deve ser privatizada, mas sim sanar esses problemas. Até porque, na ideia de prejuízo que tanto se falou, de 4 bilhões de reais durante o período de 2013 a 2016, ela, depois disso, do período de 2017 até 2020, ela vem tendo cada vez mais lucro líquido positivo. Outro atalho interessante, no ano passado, nesse momento de pandemia, com o aumento das vendas online, a empresa teve um lucro líquido de um milhão e um, melhor, um bilhão e meio de reais. O lucro líquido, lucro líquido, para quem não sabe, é algo magnífico que toda empresa gostaria de ter, principalmente um desses. O lucro líquido é aquele lucro que você obtém depois de você pagar todas as despesas ou dinheiro, ou seja, é dinheiro sobrando, gente. É dinheiro sobrando, um bilhão e meio sobrando. Ela encerrou esse ano, ou melhor, o ano passado. E aí, nessas horas, alguém pode até afirmar, não, Manacel, mas uma empresa privada, ela tem condições de oferecer melhor serviço. Sim, sim, isso é verdade. E a gente pode até, alguém queria citar nessas horas, o plano do que ocorreu com a telecomunicação de telefonia. Sim, também. Mas tem um ponto interessante. Como todos devem lembrar, a telefonia que nós tínhamos, que era na época da Telebrás, para poder adquirir, muitas vezes tinha até uma lista de espera para poder ter. E os planos de telefonia para alguém ter um telefone em casa eram caríssimos, porque quando a pessoa comprava o telefone, a linha de telefone, não apenas comprava a linha de telefone, você também comprava ações da Telebrás. Entretanto, com a quebra de monopólio e, por sua vez, a ficar descentralizada, várias empresas ficarem responsáveis por ela, houve uma popularização. Não só pela questão de existir em outras empresas, mas o que popularizou em muita própria telefonia foi a presença do próprio celular, que todos começaram a ter. Um bem que, por sua vez, como se transformou em uma coqueluche, que a gente pode colocar dessa forma, em que todos conseguiram tê-lo, de todos poderem ter esse bem e poderem utilizá-lo, as empresas, por sua vez, começaram a ter a necessidade de poder atender toda aquela demanda. E aí que está o grande problema. Porque a gente pode falar, a princípio, que sim, tiveram pontos positivos e é inegável. Entretanto, o grande problema dessas empresas, que assumiram depois a ideia da telecomunicação de telefonia, é a própria irresponsabilidade da própria prestação de serviço. Quantas empresas não estão envolvidas em denúncias no PROCON? Inclusive, se nós formos observar, as principais empresas denunciadas em PROCON, em São Paulo, por exemplo, durante muito tempo, as três principais operadoras estavam lá. Quantos de nós não temos problemas com as nossas telefonias? Outro ponto importante, ela agora privatizada, ela não vai ter problema? Alto lá. Vamos lembrar da Oi, que estava, inclusive, até um dia desse, envolvida, ou melhor, está em processo de recuperação judicial. Ou seja, a empresa se encontrava com dívidas enormes, sem condições de poder pagar, e com isso, ela teve que entrar com recurso judicial para poder continuar existindo. E, dessa forma, assegurar um impacto tremendo negativo que poderia existir, que é de várias pessoas serem colocadas para fora, ou aumentar, ou seja, um alto índice de desempregados no nosso país, além dos que já tem, teria mais ainda. E aí, nós temos a questão. Será que a privatização, ela é algo que vai poder resolver? Ela melhora o serviço ou não? Então, citando ainda o exemplo da telecomunicação, vejamos quando nós falamos do serviço do nosso famoso 4G, já se fala no 4,5. Realmente, ele é condizente com o que realmente a gente se predispõe a utilizar? Se nós fizermos um comparativo dessa ideia de um serviço de 3G, 4G ou 4,5, se nós fizermos um comparativo com outros países, ele realmente é o 4G que deveríamos ter. Então, nesse momento, a empresa, uma empresa que agora assume uma responsabilidade como essa, muitas vezes ela assume um serviço que ela não está tecnologicamente, inclusive, preparada para atender uma quantidade crescente de consumidores. Aí, nós voltamos à empresa de Correios. Fala-se a respeito de ineficácia ou até mesmo de sucateamento. Quem sucateou? Porque, veja só, uma empresa que, a princípio, no ano de 2011, ela tinha 126 mil funcionários. De 2011 para cá, não foi feito nenhum concurso público. E, nesse meio tempo, existiu apenas a aposentadoria de vários funcionários e de outros, inclusive, que entraram nos famosos planos de demissão voluntária. E isso, a empresa hoje tem 90, saiu de 126 mil para 92 mil funcionários existentes. Tendo que arcar com uma quantidade imensa de envios. E aí, pode-se dizer, ah, mas os Correios têm um grande problema. Empresas, quando, ou melhor, quando as encomendas são enviadas, existe estavio, existe atraso. Sim, é impossível não ter. A gente se tratando de uma quantidade imensa de encomendas em que todas as pessoas do país estão recebendo regularmente. de mais variadas formas, desde uma carta até uma encomenda de um par, que é um impresso registrado, ou uma carta registrada e assim por diante. Então, nós estamos falando de uma quantidade imensa de objetos sendo transportados para uma quantidade imensa também de pessoas que recebem. E, nesse momento, vejamos só, ele tem, os Correios acabam tendo a possibilidade de ter 97% de objetos entregues com eficácia aos seus destinos. E tendo 3%, em média, 3% de ineficácia aos serviços. Então, realmente a empresa Correios e Televisão é ineficaz? Tendo uma quantidade tão grande de encomendas sendo entregues diariamente? Aí, nós vamos agora a um outro ponto, que é a ideia de se falar que, de repente, ela pode ser, dentro desse modelo neoliberal, ela ser privatizada porque outros países o fazem. Sim, outros países o fizeram. Inclusive, nós temos exemplos da nossa hermana vizinha argentina, até Portugal, que, infelizmente, fracassaram com seus planos de privatização dos seus Correios de lá. Entretanto, quando nós falamos de neoliberalismo, sempre o berço do neoliberalismo, que a gente pode sempre observar, é os Estados Unidos. Esse, sim, é a terra do tio Sam, é onde o danado do neoliberalismo corre solto por lá. É um cavalo selvagem. Entretanto, tem uma particularidade. Lá, existe uma quebra de monopólio, sim, na questão de transporte, de mercadorias, ou melhor, de encomendas. Porém, existe lá uma empresa que se chama USPS, que é o Correio de lá. Que é o Correio, não que ele seja uma empresa estatal dentro do modelo que nós temos, mas ele é agregado ao executivo do governo federal. E, por mais que ele dê prejuízo e dá, ele não é privatizado, apesar de, vez por outra, ter esse interesse de ser privatizado lá. Agora, vejam só os números que eu vou falar para vocês. Lá, essa USPS, que é o Correio Norte-Americano, ele tem algumas particularidades. Primeiro, por mais que exista o desejo de algumas pessoas privatizarem, mas ele não é privatizado por algo, no mínimo, curioso. Tanto republicanos quanto democratas, ou seja, os dois lados da moeda, defendem que deve existir. Defendem porque ele vai ter a possibilidade de poder atender pessoas que são pobres, pessoas que são idosas, que necessitam daquilo e que ainda utilizam aquele serviço. Pequenos empreendedores que utilizam aquele serviço porque a taxa lhes concede viabilização da sua própria venda dos seus produtos. E, ainda um ponto interessantíssimo, é uma empresa que está atrelada à própria história do país. Porque a criação dessa empresa é nada mais, nada menos, ela foi feita por Benjamin Franklin, que é o cara responsável pela própria constituição da ideia do país como Estados Unidos, como um país que agora deixaria de ser um país colônia da Inglaterra, mas um país autônomo. Então, imagine só, existem vários pilares, entre eles, inclusive, a ideia de se tratar de um país que é patrimônio nacional. De ir de encontro àquela empresa é ir de encontro à própria história dele. No nosso país, isso é deixado de lado. Isso se deixa a ideia da própria inclusão. Porque, veja só, a partir do momento em que uma empresa dessa vai ser privatizada, como vai ficar a ideia de que, de repente, essas pessoas que moram em cidades pequenas vão ser atendidas. Quando, inclusive, o general Juarez, que era o ex-presidente dos Correios, ele falou que, do montante que existe no país nosso, existe mais de seis mil agências dos Correios. Mil franqueadas, algumas permissionadas também. Mas, veja só, existe em todo o país. Todo o país é atendido. Inclusive, para você ter ideia, lá, ou melhor, aqui no nosso país, só não é atendido regiões, só não vai ter uma agência lá que exista, no mínimo, 500 habitantes. Abaixo disso, não tem. Ou seja, imagine a quantidade de municípios que tem, por um único motivo, atender essas pessoas. Porém, como eu já falava no princípio, o general Juarez, ele deixou para nós algo interessante. No seu relato, durante o período de presidência dos Correios, ele informou, ele relatou que 323 municípios dão prejuízo. Agora, imagine só, no momento em que a gente fala sobre privatização, será que essas empresas, ou melhor, a empresa, porque a privatização será dos 100% dos ativos dos Correios, ou seja, uma única empresa ficará responsável por todo o trâmite de Correios do país. Será que ele realmente vai atender essas pessoas? Como é que vão ficar as pessoas que moram em cidades interiorianas, afastadas da capital? Porque algo é muito bonito a gente ouvir muitas vezes dizer, em propagandas de TV, quando, de repente, uma empresa diz, estamos em todo o país, alto lá, em todo o país, ou em cada capital do país. E como ficam as pessoas que não estão na capital? que precisam, de repente, daquele serviço ou daquele produto? Então, são perguntas que a gente precisa fazer. Veja só, outro comparativo interessante, e voltando ao SPS, lá norte-americana, lá existe nada mais ou menos que 34 mil agências do país. Enquanto aqui, nosso, 6 mil que eu falei há poucos instantes. De funcionários, 495 mil funcionários, que ganham, e ainda tem um ponto interessante, ganham acima da média salarial. Que, inclusive, é um dos pontos discutidos lá, a questão de que esses valores, por serem altos, ocasionam um certo déficit na própria receita da empresa. Mas ela continua existindo, pelos pontos que já falei, de poder atender pessoas que necessitam que ela exista. Que é o que deve ser pensado aqui. Imagine só, nesse momento, algumas empresas começam a, como urubus algumas vezes, outros com bons interesses, outros até com propostas inovadoras e interessantes, mas cada um com o seu olhar. Agora imagine só, de repente, uma Amazon, ela vem a comprar os correios. Imagine o conflito de interesse de uma empresa que, ao mesmo tempo, entrega um serviço, em que ela vai se beneficiar, ela será a principal beneficiária disso. E como ela vai entender aqueles que ela observa como concorrentes, quando a gente já tem o principal exemplo dela como empresa que entrou no nosso país, na ideia de não participar de uma concorrência monopolística, mas se transformar num monopólio, quando a gente fala do comércio de livros, como é que ela vai fazer com aqueles que a consideram como concorrentes também? Como é que ela vai tratar, de repente, algo que os correios têm de ações sociais incríveis, como, de repente, levar livros de dados, distribuir, coletar e distribuir livros de dados para todo o país? Ou, de repente, as urnas eletrônicas durante o período de eleições? Ou, até mesmo, quando existir problemas de calamidade nacional ou, em algum estado, problema de uma calamidade, de um enchente que venha levar pessoas, ou de enchente de qualquer problema que vem existir lá, de fazer a coleta de mantimentos, a coleta de alimentos, de vestuário, ou até mesmo de remédios levar para esses lugares. Como é que vai ser feito isso? Como é que vai ser atendido essas pessoas que tanto necessitam? Então, temos que pensar muito. O governo, nesse momento, ele faz algo no mínimo interessante. Porque os correios, pelo artigo 21 da Constituição, inciso 10, diz que deve se manter o correio e o serviço postal aéreo. Então, imagine só. Para poder ser feita a privatização dos correios, é necessário que exista, não um projeto de lei, que é o que o governo quer, mas sim uma emenda constitucional. Porém, o governo, hábilmente, tenta colocar, com que os correios venham a ser, colocados em um processo de privatização por meio de um projeto de lei, porque o projeto de lei tem uma particularidade muito interessante. Ele precisa de um colo menor. enquanto, com uma emenda constitucional, ele precisa de dois terços. Ou seja, um contato muito maior de pessoas que vai precisar se articular para poder fazer com que ela possa ser privatizada. Então, imagine só. Nesse momento, ela chega ao ponto do próprio procurador da República, que é o Augusto Aras, entregar um relatório, dizendo, olha, não pode ser privatizado por meio de projeto de lei, e sim por meio de uma emenda constitucional. entrega isso ao próprio STF, e o STF agora fica responsável por poder dizer que, olha, presidente, calma aí, vamos com calma, tem que pensar, isso tem que pensar, porque tem impactos. Tem impactos. E que vão além da simples ideia de poder vender uma empresa privada, ou melhor, uma empresa estatal, e poder, com isso, encher os cofres do próprio Estado com relação à venda que vai ser efetivada. Temos que pensar muito sobre o que vai ocorrer. Um outro ponto importante também é a gente falar a respeito à não existência de monopólio. Não existe monopólio no nosso país na questão de entrega de encomendas. As encomendas podem ser feitas por qualquer transportadora. Entretanto, tem um ponto muito interessante. Essas outras transportadoras, ou empresas que, de repente, trabalham com, de alguma forma, uma logística, utilizam serviços correios para finalizar suas entregas. Um exemplo disso, o mercado livre, que tanto divulga o seu mercado envios, mas que, de repente, em determinada região, município, ele utiliza os correios. Quantas vezes a pessoa que faz a venda para o mercado livre imprime a sua etiqueta bonitinha, coloca na embalagem, vai até os correios para colocar e paga um valor muito alto. Reparem bem, quem quiser fazer o teste, faça. Quem já sabe, sabe do que eu estou falando. Valor alto e simples, porque, na verdade, a pessoa está pagando em duplicidade. Paga, ao mesmo tempo, a taxa do mercado livre, o mercado está ganhando com frete e está pagando também um frete aos correios. Ou seja, aquele que está pagando, o consumidor final, seja o vendedor ou, de repente, o próprio cliente, vai pagar em dobro um frete. Então, nessas horas, temos que pensar bem sobre o que realmente é uma privatização e das consequências que ela tem. E o mais irônico disso tudo é que uma empresa que foi colocada como estatal no ano de 1969 em pleno regime militar e encontra, talvez, seu último parágrafo e seu ponto final numa gestão de um presidente que ostenta uma patente de capitão do Exército e que tanto faz elogios ao próprio regime militar. É no mínimo curioso quando se deixa de se pensar na questão da inclusão e se pensa apenas na questão do dinheiro que vai ser arrecadado para poder se colocar em caixa do governo e da inclusão de pessoas de pessoas que estão afastadas que necessitam muitas vezes serem atendidas de pequenos empreendedores que muitas vezes precisam de tarifas que venham habilizar seu próprio negócio. Nessas horas, talvez a solução que venha a se procurar não seja uma solução mas seja um grande quebra-cabeças deixe difícil de montar quando é desmontado. E, no final das contas, quem acaba sempre pagando o pato ou o preço disso daí é sempre o lado mais fraco da corda menos resistente que é sempre o povo. Então, nessas horas encerro o episódio de hoje pedindo que a gente possa refletir sempre sobre os rumos do nosso país para que a gente possa ter o país que tanta gente quer. Então, sem mais delongas, vida curta, política e de pouca prosperidade para aqueles que não entendem o que é representar o seu país entender que a democracia é a inclusão e, acima de tudo, de representar não para uma parte do povo, mas para representar para todo o povo de um país. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.